Meu nome é Milena Andrade, eu sou responsável pela operação do Exim aqui no Brasil e em primeiro lugar acho que eu gostaria muito de agradecer o convite da Darius por ter chamado o Exim para participar desse primeiro evento de RC Internacional onde nós conseguimos reunir os principais institutos e associações voltados para a área de educação, de capacitação, de criação de competências. Acredito fortemente que essa iniciativa já teve sucesso nessa sua primeira edição e que certamente a gente vai ter outras oportunidades de ampliar o contato, o estreitamento entre a formação dos profissionais, a área acadêmica, o mercado corporativo e a gente tentar diminuir o gap que existe entre as necessidades do mercado profissional e o que a gente tem hoje na área de ensino. Acho que essa é a missão de todos os institutos, de todas as empresas que estão aqui e fico muito feliz que a gente tenha participado já dessa primeira edição e gostaríamos realmente de poder continuar. Acredito que todos nós temos muito a somar nesse processo e que esse seja o pontapé inicial para uma nova geração de profissionais e para que a gente possa participar de uma maneira mais ativa nessa nova era do Brasil, do desenvolvimento dos serviços, da qualidade que a gente tem. Era isso. Obrigado. 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 Obrigado.